Música Estamos iniciando mais um podcast Uniara Hoje nós vamos falar com José Luiz Bonifácio O ícone do atletismo araraquarense Bonifácio cuida da pista de atletismo de Araraquara Pratica o esporte desde 1975 Tem toda uma história ligada ao atletismo de Araraquara Não é não, Bonifácio? Veio correndo ou não? Chegou meio, como sempre, correndo Mas chegamos, estamos aqui Tá certo, e tudo começou lá no Florestan do Libute Em 1974, 75, com o senhor Armando Clemente, não foi isso? Isso, já desde antes, né? Agradecer por estar aqui também hoje Você tem seu convite Fiquei muito feliz E agradecer também, não só você, a equipe que trabalha, né? Que está por trás, fazendo todas essas matérias Acompanhando o esporte amador da cidade Isso é legal, isso é importante, né? Resgatando algumas coisas aí Que a gente sabe que está sempre por aí E não podemos esquecer Ótimo, legal Estou feliz de estar aqui Então, e vamos Então tudo começou lá atrás com o senhor Armando Clemente em 75, é isso? Isso, já desde... Você jogava futebol? Isso, desde antes Eu já trabalhava ali com o senhor Armando Clemente, né? Ele resgatando as crianças Eu era criança ainda, vamos falar assim Por volta de uns 2, 3 anos antes 2 mil... Aliás, 1972, 73 Eu já estava com o Armando Clemente Mas, como muitos garotos, né? Eu entrava e saía Até que um dia, né? Surgiu a oportunidade Conheci o professor Escamila Em 1974, finalzinho E aí, Escamila Um grande incentivador do atletismo, né? Em Aralacuara Então, Escamila me passeia a fazer parte da equipe E aí, eu achava que eu ia ser jogador de futebol É o que eu gostava, o que eu queria ser Mas, aquela vida que a gente tem Periferia ali Morando nas periferias E bem simples, né? A gente sempre tem ela muito acanhada Como sempre Para as coisas Eu acho que, como eu e muitos outros Atletas Pessoas, né? Ficam, né? Muito na tendência De chegar, não chegar Mas, eu tive o Armando Clemente Que me começou tudo, né? Começou tudo E ali Conheci o Escamila Alguns outros Também que trabalhavam com esportes, né? Como o final do Zé Albino Né? E outros aí Que veio depois também, né? E Iniciei no atletismo Em 1975 Então Mas, assim O seu Clemente Ele era do futebol Ele cuidava mais do futebol Mas ele também tinha uma vida do atletismo Porque ele teve toda uma história Ligada, né? Ao atletismo Ele participou de competições Se eu não me engano Lá no Museu do São Paulo Tem uma camiseta dele Com ele Com uma foto De uma maratona Que ele participou Não é? E depois o Escamila Então tinha Você tinha então Você tinha o seu Armando Clemente Que era do futebol E tinha o Escamila Que era do atletismo Sim Como surgiu essa junção aí Como que foi uma coisa Ligada na outra Porque o Escamila Também é um outro Como você disse É um outro grande nome Do atletismo Como é que apareceu isso? Sim O Armando Clemente Ele Começou tudo, né? Até eu Trazendo o professor Escamila Também Para a modalidade Do atletismo Também, né? Juntamente Como atleta E técnico O Armando Clemente E lá no começo de tudo O Armando Clemente Ele foi muito feliz, né? E na época Da juventude dele De ele ser atleta Não só de Aralacuara Ele sair de Aralacuara, né? Ele saiu de Aralacuara Ele foi para São Paulo E lá em São Paulo Já existia Alguém também De Aralacuara Que fazia atletismo E corria pelo São Paulo Lá em São Paulo E poucas pessoas Hoje não vêem falar dele Mas ele foi um grande atleta Também, né? Foi o Jovino dos Santos Que ele foi Ele era funcionário do DAE Trabalhou muitos anos no DAE, né? Mas ele viveu muitos anos em São Paulo Trabalhou muitos anos Lá em São Paulo E aí ele teve Ele levou o Armando Clemente Para São Paulo, né? Nessa época o Jovino Trabalhava Acho que numa empresa Que tinha em São Paulo Que se chamava Goiano E aí O Clemente foi para São Paulo E lá Correndo Participando pelo Goiano Ele acabou indo para São Paulo E ele teve a felicidade De conhecer Um professor lá Por isso Não me foge da memória Chamava Professor Edgar E esses professores da época Eles eram polivalentes Eles não eram só professores Eles eram Vamos falar assim Podemos dizer hoje Batia escanteio Corria para cabecear Faz o gol O zagueiro O centroavante Faz tudo Um pouco Então era social Era tudo E tinha aquela experiência E até ele não era brasileiro Não me lembro Que nacionalidade ele era Esse professor Sei que era de garra o nome dele Era do São Paulo Treinava a equipe do São Paulo E ele falava muito Para mim Aquela humildade dele Que com essa pessoa Ele aprendeu tudo Que ele vinha Que ele veio Voltou para lá Que ele estava em Araraquara E o que ele Deu sequência Ele aprendeu tudo Então ele não fazia Ele não trabalhava só com o futebol Sim Ele gostava do futebol Também O irmão do Clemente Mas aí ele O atletismo Era uma paixão Era uma paixão dele Que Onde ele conseguia As emoções dele Tudo que ele tinha A vida dele Ele dava tudo Por Por o atletismo E quando que você falou assim Não Eu vou Eu vou Fazer atletismo Eu vou praticar atletismo E vou ganhar as competições Porque depois aí Você começa a evoluir Começam as competições Como é que foi esse trânsito? Como é que foi isso? Eu iniciei Eu até me lembro Puxa vida É Eu Nessa época Eu trabalhava na roça Né Eu Eu não gostava Né Assim Por exemplo Porque meus amigos Todos Trabalhavam Trabalhavam na cidade Na cidade E eu Tinha que ir Para a roça Para a roça É Porque eu não conseguia Arrumar serviço Serviço na cidade Né E Aí eu queria Porque No bairro onde eu morava Tinha mais pessoas Assim Vamos falar assim De cor Mas O único Que tinha mais Mais Tinha algumas Era mais longe Então era pouco Então era eu Então eu convivia Com meus amigos Mas meus amigos A maior parte deles Todos eles Trabalhavam na cidade E eu Não conseguia Trabalhar na cidade Né Então Aí eu fui para a roça Né Minha mãe Trabalhava na roça Fui ajudar a minha mãe Aí passado Um bom tempo Eu tenho um amigo Ele era vizinho Mas era vizinho Eles eram uma pessoa Assim muito mais Descontraída que eu Né Eu já estava Mais E jogava também Com o cremente Aí Ele pediu para mim Ele falou Boni Você não quer Treinar Nela com o cremente Aí eu falei Ah Não sei se eu vou voltar Não Aí eu não voltei Eu me lembro Que eu não voltei Aí eu levantei Um domingo Eu fui para a missa Mas eu sabia que ia ter uma competição No gigantão Que o Scamila E o José Albino Né Estavam voltando Pegando um atletismo Para Recomeçar novamente Montar a equipe Aí eu peguei Eu fui para a missa Saí da missa E fui lá para o gigantão Mas eu não fui para correr Eu fui só para assistir Quando eu cheguei lá O Armando Clemente Ele me viu Aí ele Falou Vem cá Ele me chamou Eu parei Quando eu vi Quando eu vi Eu já estava tirando a camisa Ele já estava com a camisa Um short Para mim E fez eu me trocar Me inscreveu Nessa competição Sim E nessa competição Acabei sendo o segundo colocado Ah Entendi E Aí Para ele Não era uma novidade Mas para mim Foi uma novidade Né Porque eu não esperava Nem estar lá Bom Eu animei Porque a coisa que mais na vida Eu queria ter na vida Era um troféuzinho Eu ganhei um troféuzinho Segundo colocado Até o primeiro colocado Foi o O professor Paulo Gonzalez Que foi Era um amante Do basquete Sim Acabou ficando no basquete Né Paulo Gonzalez Ele foi o primeiro Eu fui o segundo E aí logo em seguida No próximo domingo Já teve outra competição Aí eu já ganhei Essa competição Aí eu já fui ficando assim Pegou confiança É Foi pegando confiança Já fiquei meio dividido Né Dividido Aí eu não me canso De falar Né Hoje Eu tenho um amigo lá Que trabalhava comigo Na pista Aí ele falava assim Poxa Bonifácio Que dia é hoje? Seria quando chegava A mês de março Assim Normalmente ele sabia Os dias Todos os santos Que tinha naquele dia Ele sabia Né Ele era muito Religioso Religioso Aí ele falou pra mim Bonifácio Que dia que é hoje? Eu falei Ah hoje é dia 19 19 Ah 19 Ah Aí É É dia do seu padroeiro Falei Meu padroeiro Como você chama? Falei José Aí ele falou São José Hoje é dia 19 de março De março Né De São José Ah é Aí eu sempre contava Também eu falava pra ele Né Que uma vez Eu estando na roça Trabalhando Eu ajoelhei E pedi Pelo amor de Deus Que eu queria trabalhar Na cidade Que eu não aguentava Amanhã aquela vida De estar ali Eu morava na cidade Eu não fui totalmente criado Na roça Né Eu ia Sim Você ia fazer um trabalho Eu saia da escola Depois eu ia de a pé Lá na fazenda Tranquim E aí Então eu Aquela vida Pra mim era Meia dolorosa Né Foi Machucava Me machucava muito Sim Aí eu pedi Pedia mesmo Que eu queria arrumar Um serviço na cidade E eu acho Que Deus Me atendeu Né Sim Aí ele falou Então Boni Hoje é dia de São José Como é seu nome? Meu nome é José Então Aí no dia 19 de março Eu nem sabia disso Né Isso foi depois de uns 20 anos Que ele me falou isso O dia 19 de março É o dia Foi o dia que eu entrei No meu serviço Hoje Que eu tenho até hoje Né Que eu entrei na prefeitura Meu nome é José E São José Né Que é o meu padroeiro Ele é Ele era o carpinteiro Que é o Sim O protetor Dos trabalhadores Dos trabalhadores Então Mas eu pedi mesmo Eu lembro Isso eu me lembro muito bem Que eu fiz E hoje Esse é meu serviço Que eu faço hoje E uma das opções Que eu escolhi Né Também trabalhando Com a oportunidade que eu tive Trabalhando na prefeitura Foi trabalhar com criança Então Eu me dediquei totalmente Com a equipe Né Me comprometi totalmente E até hoje Tenho esse comprometimento Agradeço muito A prefeitura Agradeço Tudo Não olhei Não olhei muitas coisas Não olhei Política Não olhei Sim O meu interesse é trabalhar Sim Eu torço pra todos Né Pra que todos sejam felizes Né Que façam um bom trabalho Também E assim Estou até hoje Isso já vai pra Quarenta E lá pra ficar O Fagner Quer perguntar Dentro de O senhor fazia o que o senhor gostava Saiu da roça Veio pra cidade Pra competir Conseguiu arrumar um trabalho E ficar fazendo o que gosta Sim Mas Se não tivesse o incentivo O senhor teria O senhor acha que o senhor teria Chegado Onde chegou Eu acho Né Que Às vezes O incentivo Né Ele vem de várias formas Né É O incentivo Você também faz É o que você quer E eu acho que tudo Que a gente quer A gente consegue Entendeu Mesmo você sendo Uma pessoa Que você não tenha que Escalar 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 Pra você poder Tá lá Você pode fazer Desde que você respeita Né As suas Vamos falar As diversidades De muitas coisas Que existem Você respeita Você não agride ninguém Né Não machuca ninguém Às vezes Pessoas podem até interpretar Que você Faz aquilo Porque Eu também não acabei Entrei várias vezes Na faculdade Acabei não Não concluindo Né O curso de educação física Mas eu Tenho ainda Em mente Que uma hora ou outra Que der certo Eu ainda vou retornar Eu ainda vou conseguir Não vai fazer sim Com certeza Eu vou conseguir fazer Com certeza O curso de educação física Com certeza Mas o Boni Voltando um pouquinho Você ganhou algumas competições Importantes Né Você ganhou corridas Importantes aí no estado Não foi? Ó Eu saí pra participar Eu participei De competições Eu acho que Nas minhas melhores Fases Né Que eu estive Na época Né Às vezes Me faltou a competição Né Me faltou a competição E então Eu fiquei muito Regionalizado Competindo Com Na região Na região Fiquei muito Então jogos regionais Jogos abertos Então Não deu pra mim Ter aquela Assim Como hoje Eu trabalho Eu vejo Trabalho De forma Diferente Né Eu modifiquei Então eu vejo Assim Por exemplo A motivação Hoje O pessoal Trabalha Homejando Já pra ir Pra um Estadual Pra um Brasileiro Enfim E Né Pra estar Mantendo O seu resultado Né Na Junto Aos melhores Né E E naquela Época Por exemplo A gente se destacava Eu e o Tem aí O outro atleta O Paulo Gonzales Não Afonso Que a gente era muito Além do pessoal Isso que eu ia te perguntar Você fazia uma dobradinha Com o Paulinho Porque eu lembro das corridas De rua E ele ganhava bastante E ele trabalhava Num depósito De bebida Que tinha Ali na rua 13 Péreo da igreja do Carmo Não era ali? Correto Não era isso? E o Paulinho Sempre ganhava as corridas Porque eu era pequeno E De vez em quando Eu fazia algumas corridas De rua Já naquela época Né Nos anos 80 atrás E ele sempre ganhava Não era isso? Você fazia uma dobradinha Com ele ali Não era? Eu e esse Paulinho A gente destacava Bem na frente dos outros E assim foi Durante alguns anos Né Mais ou menos Por 6, 7 anos Né E até o Paulinho Quando ele decidiu parar Né Então era muito Assim né Como até hoje Não é só o atletismo Eu acho que a maior Maior parte dos esportes São assim Né E Então acaba Às vezes A pessoa vem Às vezes Por um certo Questão da vida Às vezes não dá Para a pessoa continuar Fazendo Né O esporte Então a pessoa acaba Deixando de fazer Foi o caso do Paulinho Eu como Eu já estava Fiquei dentro No meio Né Sim E como eu estou Até hoje Então eu ainda Continuei por muitos anos A fazer o atletismo Você continuou Com o esporte E o Paulinho parou? O Paulinho parou Ele parou até Muito precocemente Muito cedo Mas ele corria bem Né Ganhava as competições Né Um atleta muito bom Foi um dos Na época minha Foi um dos melhores Atletas Que eu vi Naquela época Na região Até para falar Assim do estudo O Paulinho chegou a ser Nação Silvestre Ele chegou a ser Do interior Ele chegou a ser Um dos primeiros Sim Ele foi Resultados importantes E chegou a ser Mais ou menos Assim O quinto Sexto O quinto Sexto Do Brasil Resultado expressivo Expressivo Você chegou a correr A São Silvestre? Corri Várias vezes Eu fui para a São Silvestre Mas eu nunca dei Muita Já falo assim Eu nunca dei Muita sorte Na São Silvestre Eu sempre chegava Na São Silvestre Eu não estava Cansado Eu não estava Num bom Num bom Não era a minha Não era só praia Não foi a minha Praia Tanta A São Silvestre Mas eu participei Muito Da São Silvestre Então E Era muito interessante Era muito motivador As vezes Que nós fomos Para a São Silvestre Comentava-se muito A nossa saída Para a São Silvestre Dava muito incentivo Isso era um incentivo Muito grande Para a gente Tinha as rádios Que Por exemplo Na época Se não me engano Era a Rádio Cultura Com o Geraldo Polese Com o Geraldo Polese Com a rapaziada O Luiz Como é que chama Acho que está na Na banda Na banda Não O Ah, esqueci o nome dele Agora também Que ele era garotão Ele acompanhava E tinha muitos festivais Aqui na cidade A gente fazia festivais Nos bairros Isso aí que animava Que dava uma Né Era o Nos bairros E Eu espero um dia Né Vamos ver Que volte Né Que nós voltamos A trabalhar Incentivar Nos bairros Né Fazer Os festivais Competições Né Para o pessoal Nos bairros Então isso que eu ia te perguntar Como é que está hoje A revelação De novos atletas No atletismo Em Araraquara Existem essas competições Por exemplo O vôlei tempos Atrás tinha Os jogos da primavera Sim Parece que o basquete Também tem algum movimento E o atletismo Como é que está hoje Na cidade O atletismo Hoje Né Vamos falar assim Do atletismo Só um minutinho Tem alguma revelação Na cidade do atletismo Tem alguns nomes Que participam Dos jogos Está ganhando Tem resultados bons Temos Nós tivemos Nós temos vários Destaques Na cidade Né Nós temos Talvez Recentemente O O Edder O professor Edder Que ele também Foi É destaque Começou Na escolinha Com a gente Lá na época Com o atletismo Então foi destaque Vamos falar assim Nacional Internacional Na época Não foi Não se Comentou muito Porque talvez Foi ter uma falha Da gente E não Está divulgando muito Mas Nós temos Esse atleta Nós temos O Eric Viana Hoje Que ele está Na equipe Do Bodes Lab Que É aquele Trenol Que desliza No gelo E tal Tem aquela Equipe E tal Já faz Alguns anos Que ele está Na Seleção Olímpica E ele participa Já nas Olimpíadas De inverno Tem participado E Hoje ele não está Talvez competindo Por Aralacuara Mas ele ainda É atleta Ele mora Em Aralacuara Ele treina Aqui em Aralacuara Aliás Ele tem Os técnicos Dez Que deve ser Lá da Seleção Olímpica Lá E Ele está aqui Tem o Ed Tem o menino Que está aí Batalhando Também Está sempre Fazendo boas marcas Vem fazendo boas marcas Treinado Pelo Josimar Professor Josimar É o Alex Também O menino Que eu acho Que se destaca Vem se destacando Muito bem Hoje Então E Tem uma menina Também A Marina Também Hoje Ela até foi Agora Para Jogos Aberto Também Começou bem A se destacar Talvez ia fazer Até melhor Mas aí Devido a situação Da pista Nos Jogos Aberto Teve que interromper A competição Né E aí Não deu sequência Teve só no primeiro dia E não deu sequência Mas Aí nós temos também Já atleta Vem da escolinha O João Barbosa Que é saltador Com varas Poucos atletas Nós tivemos Saltadores com varas Ele continua Até hoje O João acabou Sendo Vice-campeão Dos jogos Também De jogos abertos Com quatro metros Esque Vinte Uma coisa assim Nos jogos Sim Foi bem também Né Tem uma marca Até boa Expressiva Né E já faz muitos anos Que ele também Vem competindo Compete Né Aí nós temos também O Alexandre Que é da equipe Né Do Cabrini Que também faz parte Da equipe Treina lá na pista Lá Treinado por Marcelo Cabrini Né O professor Marcelo Cabrini Que o Marcelo Cabrini Também Que sem Via de dúvida Nenhuma Um discípulo seu É Isso Isso Cria da casa É O Marcelo Para mim foi o Vamos falar assim O Marcelo foi um dos melhores Atletas Talvez Que nós tivemos Os resultados Mais expressivos Que nós tivemos Aqui em Araraquara Então Araraquara Sempre foi Excelero De grandes fundistas De grandes Né Vamos falar assim Sim E o Marcelo Ele é um campeão Ele foi um campeão Hoje ele é um excelente Profissional Ele Começou assim Lá na escolinha Né Até eu costumo dizer Né É É É um dos meninos Da escolinha Que foi o menino Mais aplicado Que eu estive Na escolinha Né Porque o Marcelo Ele marcava Todos os treinos dele Ele marcava Regularmente Metódico Metódico Ele era Ele era Regrado Regrado mesmo E é até hoje Disciplina Como profissional Né E eu acredito E E ele Faz um bom trabalho Hoje Né Eu acredito Né Que ele faz um bom trabalho Eu vejo Só dá eles no pódio Pô Você vai fazer corrida de rua Só dá eles no pódio Eu acho que é interessante Isso Né E A gente só tem Na OTC Né Também Esses atletas Né Que foram Também campeões Passaram Pela Pela equipe De Araraquara E aí Estão hoje aí Trabalhando Também Junto lá com a gente Lá também Né E A gente Só tem A agradecer Pelo Feito Então assim Existem essas competições Nos bairros Com as crianças Para revelar Novos valores Porque assim Você citou aqui Vários exemplos Vários atletas Que Que se destacam Dentro das modalidades Do atletismo Porque o atletismo Tem várias modalidades E como é que está Existe essa competição Entre os bairros Hoje Por um todo Né Por um todo Né As coisas parecem Que elas estão Mais Um pouquinho Mais difícil Um pouquinho Para Assim Para você Poder circular Para você Trabalhar Né Porque Hoje Os pais Têm que ter muito cuidado Com os filhos Né Não sair De casa A cidade Cresceu Bastante Né Violência Violência E Então você não pode Deixar o filho Antigamente A gente pegava O menino Ainda Antigamente Que eu falo Não é tanto tempo Mas Saia Por exemplo Lá do Do Jardim São Paulo Ele vinha De bicicleta De a pé Ele vinha Andava a cidade toda Andava a cidade toda Tranquilo E tal Sem aquela Então umas coisas Até engraçadas Né Que acontecia Né Vem esse pessoal Mais carente De bairro Para a periferia A gente tinha Esses campeonatos Né Ao passar dos anos Essas coisas foram Existiam pessoas Que eram incentivador Como era o caso Do professor Scamilla Que sempre foi um incentivador Da modalidade Né E hoje E hoje É óbvio que Essas pessoas Jamais Alguém vai substituir Elas Com certeza Jamais Então às vezes Não só no atletismo Como em determinado Outros esportes Né Dificilmente Algumas pessoas Substituem Hoje as pessoas Fazem o trabalho Já diferenciado Um trabalho mais Técnico Mais apurado Né Com uma tecnologia Mais diferente Mais avançada Avançada O pessoal se preocupa Muito com isso Né E realmente Né Eu acho que a gente Precisa também Fazer outros Professores também Fazer o professor Não só Que trabalhe avançado Mas fazer o professor Também Na base Na base Que trabalhe lá embaixo Também Né Hoje surgem Pessoas que trabalham Benegados que venham Estão trabalhando Trabalha lá Mas essas pessoas Hoje Como elas não têm Tanto espaço Né Essas pessoas Que vêm hoje Tem que Tem que trabalhar Tem que dar valor Para esses professores Que Tiverem Fazendo Esses trabalhos Na base Para trazer Para incentivar Para crescer O número de praticantes E aí você aumenta O número de Número de atletas E você aumenta A probabilidade De chegar Aí numa competição Mais Numa competição maior Né Justamente Só assim A gente vai poder Estar olhando Né Vamos falar assim Olhando para os livros E vendo O que tem no livro E não só olhar Para o livro Mas na prática As coisas não estão Acontecendo Não estão andando Então nós temos Temos os profissionais Temos Hoje por exemplo Eu acho que Na Fundo Esporte Nós temos Nossos coordenadores Nós temos Toda lá A Secretaria De Esportes Então nós temos As capacitação Com os profissionais Eu percebo Que os profissionais De cada área Às vezes vão dar As capacitações Para a gente Eu percebo Que eles vão Com uma boa vontade Com muita vontade De dar Eu acho que Esses novos Que estão chegando Eu acho que eles Devem aproveitar Essa capacitação Né Porque nós tivemos Outros professores Que faziam isso Que davam Gerentes Pessoas que Que coordenou A gente ali Que trabalhou Com a gente E que fez Que da gente Formou a gente A fazer isso A estar desenvolvendo Esse trabalho Na base Com a base E eu acho que Isso aí tem que Tem que continuar Nós temos Hoje Nós temos Os professores Os professores Estão trabalhando Né Na base Aí que a gente Percebe Mas Nós temos Que voltar Justamente Por isso Que você falou Né Nós temos Que voltar Para a periferia Nós temos Que voltar Com esses Festivais Com aquelas Competições Que existiam Não vou dizer Aquelas Outras competições Que existiam A estar fazendo As pessoas Vindo trabalhar Estão trabalhando Com mais vontade As pessoas Terem prazer Também Fazer com que As pessoas Tenham prazer De trabalhar Porque Às vezes A gente não se espera Só Ou Fazer com que A gente Agrade A gente Pra gente Poder estar Trabalhando Não A gente tem Que pegar Como se diz Temos que pegar Outor a unha Sim O profissional Tem que entender Que ele é Profissional E me diga Existe uma equipe De atletismo Em Araraquara Você faz parte Dela Em quantos Vocês são? Nós estamos Em cinco Hoje Nós temos Hoje Por exemplo Nós temos Hoje O Josimar Que vem Ser o técnico Das equipes O Zé Rogério Também Que é o técnico Da equipe Temos a Noêmia Também Que é técnica Da equipe Eu também Particularmente Também Faço parte Trabalho com a equipe Também E treino As escolinhas Trabalho já As escolinhas Há muito tempo Nunca deixei De trabalhar Com as escolinhas Mesmo treinando A equipe Treinando Outros atletas Né E é óbvio Que a gente sabe Cada um tem Sua vida Hoje Profissional Né Não trabalha Só Na prefeitura Tem seus serviços Em outros lugares Sim Então Eu acho Que A gente tem Uma Uma bela equipe De trabalho Hoje Né Eu acredito Que Pelo que a gente Conversa Eu acredito Que a gente Vai ainda Fazer Voltar Fazer Todo esses Trabalhos Para que a gente Possa ter Muitas crianças Dentro da pista Indo para a pista Treinar Né E nos bairros Também Já está acontecendo Né Os professores Também estão Nos bairros Também Principalmente Do atletismo Tem os polos Já Né Tem acho que Dois ou três Polos Que a gente Está trabalhando Né Um que é lá Pasquino Ieda Eu acho que No São Rafaela São Rafaela E Agora eu não me lembro O local Do outro local Da outra escolinha Que está tendo Também Nos bairros Também E dentro da pista Também Que eu trabalho Na pista Na parte da manhã Na parte da tarde Também A gente tem escolinha Todos os dias De segunda À sexta-feira Cedo e à tarde Então Então nos horários Das oito e meia Às nove e meia Da parte da manhã E das Quinze e trinta Às dezesseis e trinta É Período da tarde Então E de segunda Quarta e sexta São os meninos Mais velhos Da idade Treze anos Para cima Mais ou menos A gente está trabalhando E de terça e quinta Dois dias São os Categorias São para as crianças Menores Mais menores Abaixo de Onze Doze anos Aliás Nove anos Oito anos De seis anos Em diante Que é o Projeto das escolinhas A desenvolver Legal As modalidades Que são oferecidas Lá São todas Todas as modalidades De atletismo Ou é praticamente A corrida No caso O que acontece O atletismo As modalidades A gente tem Provas São vinte e três Provas Então nós Trabalhamos Por exemplo Então nós Trabalhamos Por exemplo Tem velocidade Parte da velocidade Temos saltos Temos arremesso E temos lançamentos Então vamos Mais ou menos assim Para o pessoal entender Seria Por exemplo Lançamento Então seria Por exemplo Pegar uma bola Está lançando uma bola Aí tem bola de medicina e bola Tem vários tipos de bola Para você trabalhar Você está fazendo trabalho Aí por exemplo Saltos Por exemplo Então nós temos Por exemplo Caixote Nós temos Uma barreira Para o pessoal Poder desenvolver Um trabalho Um treino Para poder estar saltando Pular aquela barreira Não é fácil não Até chegar No colchão Eu que eu digo É no colchão Que tem o salto De altura Tem o salto Com vara E Salto de altura Salto com vara E tem o salto Também os horizontais Que são Distância E o triplo E nos arremessos Nós temos Como eu falei O lançamento Que tem o piso E disco E martelo Então São as provas Meias Esse é nervoso É complicado Tem que ser forte Então para que tudo isso Para que isso seja Esteja desenvolvendo isso Então a gente tem que Na escolinha A gente trabalha tudo isso Material A gente não dispõe tanto De muitos Material pedagógicos Eu acredito Que seria Um pouquinho Uma falha da gente Mas a gente tem que ter Todo Mas a maior parte Uma parte a gente tem Mas existe muito 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 mesmo De todo Esse desenvolvimento Desse trabalho De você estar desenvolvendo Fazendo um trabalho Bem assim Seria assim Mais pedagógico Um trabalho mais direcionado Para a parte assim Fundamentada assim Dentro da De um esquema De treino Então você tem Que ter o material Os colchões As barreirinhas Então isso que eu ia te perguntar As condições As condições hoje Da pista De atletismo De Araraquara Ela dá suporte Para a formação De um atleta O piso A própria estrutura A gente não pode dizer Que isso A gente é feliz Ou feliz uma coisa Mas a gente tem Uma temperatura Aqui em Araraquara O sorro O que tem a ver O sol queima O sol queima Queima Mas a gente Em outra parte É privilegiado Por quê? Nós temos uma pista De terra Ela fica no centro Da cidade E praticamente É uma pista Muito boa Porque Quando a gente sai Por aí A gente vê A nossa pista Aí nós damos valor Nós damos valor Mas santo de casa Nunca faz milagre também A grama do vizinho Sempre é mais verde Que a nossa Mas graças a Deus Eu posso firmar Eu posso dizer Outra coisa também Graças a Deus Que é muito É sensacional Aqui em Araraquara É a água nossa Onde eu vou Onde eu estou Eu escuto O pessoal falar O pessoal dizer Puxa A água lá em Araraquara É boa Lá não falta água Então tem competição Tem os eventos Aqui Tudo graças a Deus Então a gente não Vem falar que faltou água Então eu acho que Nós somos Privilegiados Eu acho que nós somos ricos Então não podemos Não podemos reclamar Entendeu? Entendi Agora sim Quando a gente se fala De fazer um trabalho Mais voltado Para a equipe Essas coisas A gente tem que se dispor De sim De materiais De ter materiais Aí fala Muito assim Ah, mas temos que ter Pessoas competentes Eu acho que hoje Nós temos um quadro Praticamente Desses pessoal É que eles são competentes Hoje para trabalhar Eu acho que A gente Vê por alguns resultados Que a gente tem hoje Que o pessoal já vem fazendo Estão fazendo aí Como eu destaquei Alguns desses atletas Esses atletas Que estão fazendo Estão trabalhando aí Eu acho que A gente tem que Enaltecer pelo que a gente tem Porque hoje a situação Não está fácil Está ficando difícil Não está Não sei se está melhorando Mas está ficando Está ficando difícil A situação, a vida Então A gente tem que Tem que procurar Fazer como Era bem antes Atrás Nós temos que procurar Meio De poder estar Fazendo Desenvolvendo Criando Fazer uma Uma criatividade Ter criatividade Para você colocar E fazer o negócio funcionar Se não funciona Não é chegar ali Ter tudo de mão beijada Está tudo de mão beijada Vou fazer Às vezes a pessoa Se sujeita Às vezes chega lá A areia está Tem que chegar lá Eu preciso calvocar essa areia Porque a criança vai saltar Tem que fofar A pessoa vai na quadra Chega na quadra Está empoerado Não Tem que estar limpinho Tem que estar limpinho Alguém vai ter que O próprio atleta Ou o professor Vai limpar Entendeu? Entendi Eu acho que Parte um pouco por isso Então isso é um recado Que eu digo Para não só Para a renda da lacuada Para tudo quanto é lugar Se a gente vai Que eu fui Que eu estive Que eu vi Eu vejo uma situação Mais ou menos assim Legal E a ajuda que vocês têm É 100% da prefeitura? Ó Para falar a verdade Toda ajuda que nós temos Praticamente Eu Eu não vejo Pode até ter Mas eu não vejo De outro lugar A não ser Simplesmente Só da prefeitura Entendi É muito difícil Da gente Estar conseguindo Alguma coisa Patrocínios extras Acontecem Mas são pontuais E são individuais Dos atletas? Tem um atleta O atleta começa lá A ganha uma competição tal Aí a empresa tal Fala assim Não Eu vou patrocinar o atleta Aí ele patrocina o atleta Tem algumas pessoas Que ajudam Que eu sei Que ajuda Alguns atletas lá Principalmente da pista E eu acho Bacana isso Legal Porque eu vejo Que o menino Está incentivado O rapaz está incentivado Então É Não sei Não posso dizer o nome Sim, sim Claro Não vou dizer o nome Para não me pecar Com alguns outros também Mas eu sei Que tem Pessoas que ajudam Bastante Esses atletas Além da A fundação A secretaria de esporte Porque eu acho Que tudo hoje Move Nós temos a equipe Nós temos O que nós temos hoje Tudo devido A secretaria de esporte De esporte Entendi Tudo Os professores O que acontece Eu acho Que está Está dentro do limite Se os empresários Fizerem Também Se pudessem ajudar As modalidades Não só atletismo Como vôlei, basquete As outras Eu acho que Poderíamos pensar Em Em outro patamar Facilitaria Facilitaria muito Bom Me diga uma coisa Nos últimos anos Nos últimos 15 20 anos Houve um boom De corrida de rua Porque Antigamente Sempre aparecia Tinha uma corrida Em dourado Tinha uma corrida aqui Enfim Nos últimos 20 anos Houve uma aceleração Desse processo Como é que você Viu isso? Porque assim Quanto a final de semana Tem uma corrida aqui Uma corrida ali Não é? Até que ponto Isso aumentou O número de praticantes No esporte E até que ponto Isso foi benéfico Para o desenvolvimento Do atletismo? Você acha que isso Contribuiu de alguma forma? Ó Isso está O que acontece? A gente Não 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 aprende As coisas Né? Que a gente Vamos falar assim Depois que nós Ficamos velhos Não aprendemos Certo? Hoje essas provas Né? De ruas Que surgiu Né? Não é crítica Não é nada Mas É É É como eu disse A gente não aprende As coisas Depois que a gente Está velho Entendi Mas Eu acho assim A saúde Ela é muito importante E não é só Para os Pessoas que Já Tem que me cuidar Porque Minha vida Eu vou morrer Não Eu acho que As crianças Têm que entender Também Fazer eles entenderem Que É saúde Fazer uma natação Fazer um Um atletismo Hoje Vamos falar Os esportes básicos Fazer um ciclismo Né? Fazer uma Aí uma Uma meia maratona Aí Sei lá É saúde É desenvolvimento Então Quer dizer Está mais embaixo Estamos na Na parte das crianças Estamos começando Iniciando Agora Essas provas Lá em cima Hoje Se dá o luxo Hoje Antigamente Para mim Eu muitas vezes Eu não fui em determinadas Provas Porque eu tinha Que às vezes Por mais que eu Tinha as competições Minhas Que eu fazia Às vezes tinha uma competição Em tal lugar Que eu podia falar assim Puxa vida Eu vou lá Mas aí Eu tinha que pagar a inscrição Eu não ia Porque eu não tinha dinheiro Para pagar a inscrição Né? Hoje é diferente Praticamente Às vezes você sai ali O cara Que é atleta Ele está ali É um atleta Às vezes ele não faz nem parte Do grupo Que a gente trabalha Mas ele O cara Dá o dinheiro Ele vai lá Fazer isso aí Eu não acho Muito legal Mas Infelizmente A pessoa faz isso A pessoa vai lá correr Então eu acho assim As provas de rua Hoje Por exemplo É bacana É legal Veio Só que Enquanto promoção de saúde É promoção de saúde Antigamente tinha a prova Vai ver quando eu falo Essa palavra Antigamente Tem muita gente Que detesta Tem a competição Mas começava com uma prova Mirim Uma pré-mirim Sim Uma mirim Uma pré-mirim Tinha as categorias Tinha as categorias Embaixo De baixo Hoje ela está nivelada Quase Né? De Em cima Ela está em cima Então se você pegar Por exemplo Eu tenho mais atleta Vamos supor Quase idosos Correndo Do que a jovem Entendi Entendeu? A vez você pegar ali De 20 anos A 30 É mínimo Você entendeu? É mínimo É pouca gente Que faz Entendi É mais de 30 anos Em diante Entendi Quer dizer Na verdade Houve um processo De ampliação Dos participantes Mas questões Relacionadas à saúde E um certo modismo Certo modismo Modismo Quer dizer Aquilo que a gente já fazia Lá atrás De corrida E tal Virou Nos últimos anos Virou um modismo Na praia Os tais grupos De corrida Aí virou Aí tem o grupo O Cabrini Tem o grupo dele Tem o outro Tem o grupo dele Eles competem Entre si Informa Tem Eu acho assim Quem ganha As pessoas que ganham Deveria olhar Não só Para cima Temos que olhar Embaixo 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 Porque Hoje em dia Um atleta Talvez ele está Correndo ali Na rua Vamos falar Meio baixo Porque senão A turma começa Embadida Do outro lado É lá que nós vamos lá É lá que nós vamos acertar Nossa vida A pessoa está Correndo ali Uma bicicleta Ou um ciclista Tem muito Tem muito valor Dali Entendi Não, claro Claro Tem um valor muito grande Hoje as corridas Pagam Pagam em prêmio Tem um prêmio O tênis O atleta está correndo Um short Uma camisa Entendeu Que não absorve O suor Essas coisas Então você não paga barato Você paga mais caro Mais caro Exatamente Então por trás Tem outras coisas Então as competições Acontecem Divido isso Entendi Então Os pessoal patrocinam Divido todo Esse mercado Também Que eu não Não sou contra Mas eu acho Que embaixo Deveria ter um suporte Para a revelação De novos atletas De novos atletas É só ganhar O sistema que ganha Vamos ganhar embaixo também Entendi São os nossos filhos Sim, com certeza E é o futuro do esporte O futuro do esporte E eles merecem Com certeza Agora vai ficar dentro de casa Preso Difícil, né Mas o Bony Uma outra questão Que eu ia falar com você Uma outra questão Que eu ia te perguntar E a preparação Desses atletas Mudou muito Nos últimos anos Porque assim Hoje você tem aquele tênis Que tem aquela pisada Reta Aquele pisar Aquela pisada Mais torta Aquele tênis Supino E tal Como é que é a preparação Do atleta hoje Está Assim, eu sei que Claro As condições A tecnologia avançou Enfim e tal Sim É muito difícil Hoje treinar Um atleta Dentro dos parâmetros Mais modernos Da categoria É difícil Tem gente Tem pessoas Que está fazendo Muita coisa boa Faz coisa boa Mas tem pessoas Também Que também Eu já falo Seja sincero Não faz muita coisa boa Não Mas tem gente Fazendo coisas boas Sim Porque nós Infelizmente O professor O técnico O treinador Ele nunca pode esquecer Que ele é um educador Ah sim É Com certeza Ele é um educador Então Então Ele tem que educar E a vez O corredor Ele já está mais Velho Ele não é Ele chegar lá Ele achar que ele pode Ele não pode Ele tem que ser Trabalhado Porque tem vícios Vícios Você tem que tirar Você tem que tirar Esses vícios Isso Ele tem que aprender Mostrar a passada A pisada A pisada Como é Ele tem que ter um profissional Em cada área Ele tem que ter Um doutor Um médico Que mexe com Essa parte mais esportiva Um fisioterapeuta Ele tem que estar procurando Ele tem que É um médico Um cardiologista Ele tem que estar Atrás disso De tudo Isso aí Porque Às vezes Tem gente morrendo Então Não é só porque Eu vou correr Eu não vou morrer Não é isso Não é Tem que entender Que ela Ela é um ser humano E quem trabalha Também Tem que dar Esse suporte Para ela Para ela entender O que ela vai fazer E Ah mas eu não corro bem Eu não sei correr Mas eu queria correr Ah mas eu não gosto disso Ah você não gosta Então Então Ensina esse papel aqui Ensina isso aqui Né Você Você é responsável O termo de responsabilidade Claro Tem que ter Porque Eu conheço muitas pessoas Né Que as vezes Ah mas você não está correndo mais Ah não corro mais Ah estou machucado Mas as vezes não foi culpa Do Do professor Tanto culpa É duro você mudar uma cabeça Né Você mudar vícios É mudar vícios Porque as vezes Eu discuto com a minha filha Ela fala assim Ah pai Mãe é velho É velho Então Você entendeu Então você vai É a mesma coisa Você vai trabalhar Com o ser humano Entendeu Mas aconteceu isso aí Então nós temos Muita coisa Para se corrigir Muita coisa Para Para as pessoas Pensar né Também né É gostoso É bonito É lindo Bacana Foto Sai na foto Mas a gente tem Que ter responsabilidade A gente tem gostado Da gente Tem gostado Do nosso corpo Com certeza Com certeza Outra coisa Você trabalha na pista Desde 1975 Sim O público De lá para cá De quem frequenta a pista Mudou muito? Ah muda sempre Viu Sempre muda o público Hoje Eu vejo que O pessoal vai na pista O pessoal Estão Antigamente O que o pessoal procura Lá hoje? Para falar a verdade Chega muita gente Lá na pista Procurando Que eles querem jogar Vô Eles querem jogar O pessoal gosta de jogo Até eu gosto Adoro também Jogar uma bolinha O pessoal quer Quer se integrar Isso é muito bom Então E Quando chega ali na pista Hoje a pista Ela está bem movimentada Vai bastante gente Tem vários grupos De corrida Estão lá na pista Estão treinando Estão fazendo seus trabalhos Eu acho que isso é bacana É bonito Eu gosto De ver Toda essa O pessoal está alegre Está feliz Eu acho legal Bacana Entendeu? E Para dizer que a pista Não vai ninguém Não é frequentada Ela é frequentada Sim Ela é vixo Mas você acha que o público Mudou muito? A característica do público Mudou muito? Ah mudou Porque assim Alguns anos atrás Eram mais os jovens Que iam lá Sim As escolas Participavam bastante Estavam sempre Na pista Hoje é o mesmo público Ou houve uma Mocê A escola sumiu Desapareceu Não aparece ninguém Não vão mais Mas por que isso Bônio? Por que você acha isso? Eu Bom Pelo que eu vejo Eles devem ter algum motivo Para eles não saírem As crianças não saírem Mais de dentro da escola Não fazer mais Não fazer mais atividade Física Principalmente Porque o negócio Deve estar acontecendo Ali dentro Entendi Agora Para fora Onde está a pista Está lá Mas se eles não aparecem Se não aparece também Esse público A pista está esperando Porque ela não vai sair De lá Sim Exatamente Um dia volta Eu tenho certeza Que um dia vai voltar Talvez nós não estamos aqui Para ver Para contar Mas um dia vai voltar Porque ninguém Possa ficar A vida toda Porque são São escolas Que são crianças Tem que desenvolver A criança Do ponto de vista esportivo Tem que levar Até para a gente Mexer com a questão Da droga Para a gente Para a gente Tirar Dessas relações Tem uma relação social Muito grande Uma relação Uma interação social Muito grande O ser humano Ele está mais inteligente Ele é mais inteligente Tem mais as coisas Como nós falamos No início Tem as tecnologias Então eu acho Que isso precisa ser Aonde? Com o ser humano É ele que Nós vamos testar Com ele Entendeu? Vamos fazer Vai se fazer um bom trabalho Com ele Esse público Tem que ter esse público A escola Essa interação Entre a escola O esporte Desenvolvimento social Tirar as crianças Da violência Quando eu era criança Eu não sabia O que era Ficar nervoso Não sabia Hoje em dia A criança Fica irritada Fica nervosa Porque não faz o que quer É Eu vejo pai e mãe Às vezes Em supermercado Passando vergonha Às vezes Para criança Tem outros Tem outros não Tem outros que Tratado De forma Bem assim Pais Tem pais que eu acho Que é pais mesmo Presente Tem muitos pais Que ele Não é presente Entendi E a escola Por exemplo Sei lá A escola tem Tanta coisa Dentro de uma escola Uma quadra Pátio Tem um Nossa Dá para fazer tanta coisa Festa Um monte de coisa Só não pode fazer baile lá dentro Tanta coisa pode fazer Às vezes Às vezes Aquilo fica tão ansioso Não se usa Então Sim, sim Acabou Vai embora Ah Sexta-feira Sábado Domingo Não tem nada A ver Constrói tanta coisa Vai construindo Construindo Para que? Para que? Entendi Então Eu acho que Eu acho que O ser humano Nós precisa Evoluir Evoluir Então vamos aproveitar Quem está acompanhando a gente aqui Faz o convite Quem gosta de Quem é algum esportista A participar lá na pista com o senhor Sim Eu estou diariamente na pista Durante a semana Se alguém estiver interessado Pode nos procurar Nós na pista lá Se quiser desenvolver Principalmente crianças Os pais que tiver Que puder levar as crianças Também Levem as crianças Que nós estamos lá Cedo Na parte da manhã E na parte da tarde Uma horinha só Que a criança Vai ficar lá Que ele vai ficar brincando Que ele vai Se divertir um pouquinho Eu tenho certeza Que isso vai evitar Muita coisa Para essa criança Até às vezes Aquele remedinho De ansiedade Que a criança às vezes Tem que tomar Porque tem gente tomando Esses remédios Não E criança Começa a alojar Logo cedo Sim Eu faço esse apelo Para Se alguém estiver interessado Fazer atletismo Quiser fazer atletismo No atletismo Procura a gente Na pista de atletismo Eu principalmente Bonifácio José Luiz Bonifácio Eu estarei lá na pista Cedo Na parte da manhã E na parte da tarde Opa O delegado Quer ver? Pode atender aí Sem problema Espera Já me ligou a terceira vez Então Então Mas Fica o convite Para toda Para toda a Lalaquara E E assim Como é que está O desenvolvimento Para os próximos Jogos regionais Porque parece que Teve um agora Que foi no litoral Aí a pista foi interditada Choveu um dia Parou Não teve mais Não é? Isso E até eu conversei Com o Cabrini Porque eu o conheço Né? E ele falou Ah Teve lá competição Começou um dia Parou Não teve mais Anularam as provas Do atletismo Acabou Todo mundo foi embora E quem viajou Perdeu tudo lá Enfim e tal Quer dizer Quais são as perspectivas Para os próximos jogos regionais Onde será disputado Se você sabe Jogos regionais Eu não tenho ainda Não sei ainda Onde vai ser Mas os jogos abertos Pelo que eu fiquei sabendo Quando eu saí lá De São Sebastião Parece que os jogos Voltam para São Sebastião O ano que vem Vai ter em São Sebastião Entendi Acredito que o ano que vem Já vai estar Mais Estruturado Estruturado Em condições De fazer os jogos Acredito eu Mas eu sei Gostaria Gostaria Bastante Que os jogos Fossem Viessem logo Para Araraquara Eu acho que Araraquara Vai ser Um dos melhores jogos Que vai ter Durante Vamos falar assim Essa década Se Deus quiser Araraquara Ela reúne todas as condições De se fazer Um jogos aberto Do Do estádio Aqui em Araraquara Tenho certeza Que vai Você acha que Araraquara Tem condições plenas De fazer os jogos Tem condições De fazer Araraquara Tem estrutura Para se fazer o melhor Jogos abertos Melhor do que Qualquer cidade Entendi É uma cidade mais Aberta Circula-se Flua-se Normalmente Trânsito Essas coisas Não vai ter problema Água Não vai ter problema Nossa água Maravilhosa Mesmo Não tem Para ninguém E Eu acredito As quadras Nós temos Várias quadras Temos O gigantão Hoje Foi reformado Foi reformado Vai estar Condições Extremamente Visto intacta Eu acredito Que Araraquara Faz o melhor Jogos Que pode ter Na história Eu acho Eu vou falar Na história Melhor Jogos Araraquara Faz Hoje Eu acredito Porque o pessoal fala O pessoal fala Que os melhores Jogos abertos São sempre Próximos A capital Mas aí Que nem o senhor Falando Aqui a estrutura Não perde nada Tem campo de futebol Quadras boas A pista Pista O local Onde a cidade Se localiza Está localizado Também É uma cidade Não é tão Longe da capital É uma cidade Basicamente Fica quase central Praticamente Eu acho Que Seria Seria maravilhoso Os jogos Aqui em Araraquara E o que falta Para isso? Eu acho Que talvez Pode estar chegando Por aí A prefeitura E pleitear Isso? É Só a prefeitura Pleitear Nós aceitamos Os jogos Eu acho Que não está longe Da Araraquara Ter outros jogos Faz tempo Que não tem Os jogos regionais Aqui? É porque Você sabe Que é escolhido A cidade Tem muita coisa Política Envolvida Não é só Araraquara Querer fazer Os jogos Aqui Então É escolhido É votar Tem uma votação Uma coisa assim Mas Eu acredito Que Araraquara Hoje No esporte Hoje Nós somos Bem organizados Você acha que é bem organizado Referência É referência Entendeu? É referência É como que eu falo Nós temos Nós que trabalha Temos que trabalhar Aí a coisa Vai estar melhor Vai melhorar bastante Porque Estrutura Eu acho que Basicamente Nós já temos Entendi Estrutura 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 Não podemos dizer Que não temos Eu voyajo Muito por aí Eu vejo A cidade Conheço A cidade Nossa Araraquara Gente É maravilha Entendeu? Ok 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 Fizemos um podcast Aqui com José Luiz Bonifácio Bonifácio Foi um prazer enorme Recebê-lo Para falar sobre o atletismo Como é que ele está Organizado na cidade A sua história Muito obrigado Pela presença Grande abraço Viu? Bons trabalhos Lá na Lá na pista Eu que agradeço Bastante A oportunidade De estar aqui Com vocês Conhecer melhor vocês Aqui E bacana esse trabalho Que vocês fazem E eu tenho certeza Que muita coisa boa Vai surgir disso aqui Se Deus quiser Parabéns pelo programa De vocês Tá bom? Grande abraço Mais uma vez Estou torcendo Fique em paz E vai com Deus Obrigado E vai com Deus E vai Obrigado.